Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. Agora, sempre que você ligar a TVE, nesse horário, você vai encontrar a gente aqui respondendo as perguntas. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa conosco, tá bom? Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail. Vocês podem usar qualquer um desses endereços para mandar os questionamentos de vocês. Às vezes a gente tem uma coisa muito simples e acha que é muito complicada, mas não é. O direito de família nos reserva algumas surpresas, mas é sempre bom. Eu prometi que eu ia dizer quem é que vai responder as perguntas de vocês hoje aqui, os questionamentos de vocês e está comigo aqui, com muito prazer, a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Machado. Que bom lhe ver, sempre. Que bom, muito obrigado. E a recebo que é verdadeira, tá bom. Eu tenho várias perguntas aqui, muitas perguntas que são endereçadas ao programa e que hoje serão respondidas pela doutora Rafaela Barros. A primeira pergunta é de um anônimo. Eu não moro há oito anos. É uma anônima. E nunca moramos juntos. Sempre cada um em sua casa. Só que eu tenho meu apartamento próprio, que moro com meu filho, e o namorado, no momento, mora na praia, em casa alugada. Minha dúvida, quando nós estivermos mais juntos, ele terá algum direito sobre o meu apartamento, mesmo nunca tendo morado juntos? Essa é a pergunta, doutora Rafaela. A telespectadora, Machado, nesse caso, ela refere que ela namora com ele. Então, independentemente de quantos anos o namoro exista, se é dez anos, se é um ano, o namoro tem características diferentes da união estável. Então, ele não tem direito ao apartamento que é dela. De qualquer forma, é importante que a gente tenha em mente que cada vez mais o namoro tem se confundido, é difícil. O namoro, de muitos anos, por exemplo, ele acaba se tornando um namoro qualificado. E para dizer que não é uma união estável, é uma questão, é muito tênue, hoje em dia, a diferença de um e de outro. Mas, se ela refere que não existe união estável, que se trata somente de um namoro, e que eles não têm, pela visão social, o intuito de constituir família, não existe, não há de se falar em partilha de bens. A não ser que ela acaba tendo um filho dele, ou coisa parecida. Ainda assim, se forem só namorados, a coabitação, a existência de um filho não implica no reconhecimento de... Eles precisariam estar morando juntos, ter mais ou menos as contas juntos, sei lá, qualquer coisa parecida. Eles deveriam, para a caracterização da união estável hoje, seria necessário que se reconhecesse o intuito, existisse entre esse casal, o intuito de constituir família. Tá bom. E que eles apareçam para a sociedade como um casal que deseja, então, que essa união se torne estável. E isso não... E é realmente uma questão de difícil verificação prática, por quê? Porque não interessa se o casal tem filhos, não interessa quanto tempo o casal está juntos, interessa como a sociedade os vê. Tá certo. Tenho aqui a pergunta da Sabrina, que mora na cidade de Lajeado. Tem um relacionamento de cinco anos, em que moramos juntos. Ele é separado de corpos há 25 anos, só que não se separou no papel. Deixou a casa para a ex, paga água e telefone para ela, porém agora ela descobriu nosso relacionamento e está ameaçando de pedir pensão. Ela tem direito? Pergunta a Sabrina. E quais meus direitos nesse relacionamento? Não fizemos documento nenhum. E daí, doutora? Pois então, Machadinho. Faz 25 anos que eles estão separados de fato, né? Quando dá separação fática, o casamento, o regime de bens, há uma ruptura do regime de bens. Ele já está há cinco anos com essa nova, nesse novo relacionamento. Esse novo relacionamento, sim, o que eles adquirirem durante esse novo relacionamento estável, será partilhado entre eles. São dos dois. É indivisível. Agora, não teria como caracterizar, só, tão só, porque ele paga água, por questões tão singelas, um direito dessa mulher, que dele é divorciada há 25 anos, a pensão alimentícia, né? Então, ela já está separada dele há 25 anos. Não teria como, não. Não teria como ela pedir mais pensão. Ela teria o direito de requerimento, é um direito de todos. Agora, não acredito que ela tenha esse direito, né? Ela não faz 25 anos que ela já não é mais mulher dele. Pois, e faz cinco anos que ele mora junto com a outra. Então, eu acho que ela perdeu a chance de procurar alguma vantagem, não sei se é vantagem ou não, mas nesses 25 anos. Passaram-se 25 anos, né? Exatamente. Existe uma nova união estável. Ah, é. Dá uma nova união estável. A pergunta agora é de uma anônima. Eu sempre explico aqui para vocês que é anônima, é o anônimo. Quando chegam as perguntas aqui, a Maria Lúcia, que é a nossa produtora e jornalista, fica aqui com os dados da pessoa lá, tá bom? Bom, meu marido é filho único, diz a anônima. Moramos na terra, numa terra, que era do meu sogro, que é do meu sogro, pois ele a adquiriu quando solteiro. Minha sogra possui uma área maior ao lado, que herdou dos pais. Agora ela está vendendo tudo a preço baixo de mercado e ainda parcelado para um vizinho. Já conversamos sobre o assunto, porém, ela não liga. Está torrando tudo e não sabemos onde. A nossa fonte de renda vem da terra e ela vai acabar jogando tudo fora. Ela quer saber, essa anônima, o que eles podem fazer, doutora Rafaela. Essa é uma questão complicada, né, Machadinho? Porque ela refere que a terra é da sogra dela, mas é a fonte de renda da família. Mas não existe herança de pessoa viva. Então, é importante que se tenha em mente que, a não ser que seja ela, seja, eventualmente, caiba uma interdição dessa sogra, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. O que poderia se fazer para que se evitasse que essa sogra venda o patrimônio que serve para aquela renda familiar, seria o fato de que, na venda de um imóvel, seria necessária a assinatura do marido. Caso ela tenha um marido, seria, exigisse a assinatura do marido para que ocorra, então, essa venda desse imóvel. Pois é, ela está vendendo, inclusive, as terras do marido, que são, como ela mora do lado, como é que ela está conseguindo vender isso tudo? Creio eu, ela precisaria de autorização para isso. Ela precisaria de uma autorização. Precisaria de autorização. Eles dizem aqui que não. A não ser que reste, eventualmente, caracterizado que ela não está lúcida, né, que ela não se encontra em perfeitas condições mentais. E aí, sim, se poderia entrar com uma ação de interdição, e aí esse patrimônio restará mais assegurado. Ela diz aqui, anônima, que ela está torrando tudo, jogando tudo fora. Inclusive, a parte lá onde eles se sustentam, que é da terra. É, mas enquanto o patrimônio é da sogra dela, né, não é deles. Então, ela pode fazer o que ela quiser com essas terras. Está bem. A Bete diz que tinha uma união estável não registrada com o meu ex-companheiro. Agora nos separamos e ele disse que não tem o direito a nada do que compramos junto. Tem um carro, poupança, e está certo isso? Pergunta a Bete. Não, não está certo. Na realidade, se a Bete comprou uma casa durante essa união, se eles abriram a poupança durante essa união, sobre essa união estável incide o regime legal, ou seja, o regime da comunhão parcial de bens. Então, se ele, quando do divórcio, essa casa e essa poupança, os valores, né, com existentes na poupança, terão de ser partilhados igualitariamente. Como é que é? Terão de ser partilhados entre eles, igualitariamente. Mesmo esse carro e a poupança dele, tudo serão partilhados? Ou ele tem que assinar alguma coisa? Tem que deixar algum testamento? Não, serão partilhados quando do divórcio. Doutora Rafaela Barros, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direitos de família e sucessões. Estou perguntando aqui, estou transferindo para a doutora Rafaela Barros as questões que vocês nos mandam. E vocês podem nos mandar sempre pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail. Vocês mandam as perguntas e nós vamos fazendo aqui hoje para a doutora Rafaela Barros. Eu não sei por que me veio Daniela na cabeça, mas a doutora Rafaela Barros. Então vamos lá. Tem a pergunta agora de um anônimo. Quando me separei da minha ex, concordei que ela ficasse com nossos filhos no apartamento que compramos financiados. Agora descobri que ela está morando com o namorado, nesse apartamento. O que posso fazer para garantir que não tenha problemas em relação a esse imóvel? Não formalizamos o divórcio ainda, diz o anônimo. Seria importante que esse divórcio fosse formalizado. Na realidade, ele refere, o telespectador, ele refere que o apartamento é dele, mas que a ex está vivendo, então, com o novo namorado, no apartamento em que ele está pagando as parcelas. Os valores dessas parcelas que ele tem pago, o financiamento, são dele. Então seria importante formalizar esse divórcio e já fazer a requisição do pedido, quando, né, da quitação desse imóvel, esses valores, essas parcelas que ele está pagando, são dele. O que seria interessante também que ele poderia fazer, seria uma doação para os filhos. e ele já se resguarda de quaisquer problemas futuros que venham a existir em relação a esse imóvel. E essa doação para os filhos poderia ser, teria que ser feita agora, já em vida, inclusive? Em vida, doação sempre realizada em vida. Tá bom. Então já sabe como é que é, né, anônimo? A dona Natália, ela disse que solicitou o reconhecimento da paternidade à minha filha, logo que ela nasceu. Só que agora, três anos depois, houve o reconhecimento. Só agora, três anos depois, houve o reconhecimento. Estou em dúvidas em relação à pensão. contará a partir de agora, ou posso pedir esse ressarcimento desde que a minha filha nasceu? Essa ação de reconhecimento de paternidade, ela pode e deve ser acumulada com o pedido de alimentos. Caso já exista essa demanda de reconhecimento de paternidade acumulada com o alimentos, esse, quando dá a citação do genitor, é que incide essa obrigação alimentar. Então é da citação. A partir da citação, ele é devedor dos alimentos. Claro, reconhecida a paternidade. E citação é exatamente o quê, doutor? É o momento em que ela recebe, ou que ele recebe? Ele recebe a ciência de que existe essa ação de reconhecimento de paternidade, que é um direito de todos, inclusive de ir atrás do reconhecimento de sua paternidade. Outra questão seria a questão do ingresso de uma... de um reconhecimento de paternidade tardio, pós-mortem. Normalmente, aí existe uma discussão, mas o reconhecimento de paternidade é um direito de todos. O que vem, depois daí, se incide direito de alimentos ou não, reconhecida ou não a paternidade, se incide direitos sucessórios ou não, reconhecida ou não a paternidade, aí são outras questões. A pergunta agora é da Inês. E ela diz que ela é divorciada e tem dois filhos menores de idade com um ex-marido dela. Temos a guarda compartilhada. Agora, em função de uma grande oportunidade de trabalho, vou precisar me mudar de cidade. O meu ex tem de aceitar a minha mudança? O que devo fazer para que tudo seja feito legalmente? Pergunta a Inês. Em relação à guarda compartilhada e esse questionamento da Inês a respeito da alteração de residência, ela refere que ela tem uma oportunidade melhor de emprego e que, portanto, seria essa a razão de alteração da residência. Se já existe uma residência base fixada em favor do menor e ela pretende levar consigo a criança em virtude dessa nova oportunidade de emprego, isso não implica a autorização ou não do genitor. Se já está fixada a residência base com a Inês, que presume-se que seja a mãe desse filho. Desse menino ou dessa menina. De qualquer forma, é sempre importante se frisar que, por uma questão ética, a motivação dessa alteração de residência é muito importante. Então, há, sim, o dever de uma justificativa, de uma motivação, sejam por motivos jurídicos ou não jurídicos, como nesse caso da mudança de emprego. Então, está, né? Isso aí é muito importante que todo mundo fique sabendo que, no caso aqui, por exemplo, a doutora Rafaela acaba de dizer para a gente que ela pode levar o filho junto, sem problema nenhum, e não precisa do aceito do marido. Tem uma, fixada a residência base com ela, aquela criança tem uma referência de lar. Está certo. E aquela mãe pode, sim, alterar, ir para outro lugar, mudar o lugar onde mora. Mas é sempre bom dar uma conversadinha com o marido, porque, de repente, o cara fica lá irritado e não quer mais saber do brincadeira. Eu acho que é uma questão de postura, né? Eu acho que é uma questão de postura ética a motivação dessa alteração. E sempre para melhor, visando o bem-estar da criança, né? A única pessoa que não pode sofrer quando existe uma separação é a criança. Isso aí não... Isso aqui eu bato sempre aqui nessa mesma tecla, porque eu sou apaixonado por criança e acho que criança não tem que sofrer porque os pais se separam. Terminou o amor deles lá. Agora o amor pelo filho, não, né? A criança não deve sofrer as desinteligências do casal. Está certo. Do ex-casal. Temos a pergunta aqui de mais uma anônima. Estou em processo de divórcio e meu ex não aceita se separar do nosso bichinho de estimação. Eu também não, diz ela, diz a anônima. Existe alguma forma legal da gente resolver essa questão? Pergunta anônima, doutora. A família multiespécie, né? Machado, na atualidade, é uma família cada vez mais... Sim, apesar de, no Código Civil, tratar os animais como coisas móveis, se moventes no artigo 82 do Código, hoje em dia nós sabemos da existência das chamadas denominadas famílias multiespécies. Então, multiespécie. Então, nada... É claro que ela tem direito de pedir a guarda compartilhada desse animalzinho de estimação e isso tem crescido em termos de demanda no âmbito do direito de família e sucessões. Não tão somente nas varas cíveis, como nós víamos, né? Como se via. A minha filha tem um gatinho e eu ontem entrei várias vezes, ela trabalha um office e ontem eu entrei várias vezes no quarto onde ela estava trabalhando e o gatinho fica sempre derretadinho ali. Deus o livre pensar em tirar aquele gatinho dela. Mas é parte da família, né? É parte da família. Parte da família hoje em dia. Que coisa séria, né? Hoje os bichos tomaram conta da... Não digo que tomaram conta, mas eles fazem parte exatamente da família, né? Sim, hoje em dia se fala até na possibilidade, na questão da humanização, né? Dos animais. Mas, enfim, essa é outra pauta, né? Essa é outra pauta. Vamos tratar disso mais tarde, tá? A dona Maristela, ela quer saber o seguinte. Não quero deixar problemas para a minha família quando eu partir. Tomara que seja daqui a muitos e muitos anos, da dona Maristela. Tem alguma forma de deixar tudo organizado, inclusive para que não haja rompimentos? Pergunta a dona Maristela. Essa preocupação com o futuro é uma questão latente, né? O que se vê é que, claro, ela pode deixar o patrimônio dela, todas essas questões já organizadas em vida através de um planejamento patrimonial, seja através de testamento, seja através da realização de doações em vida, para que ela, claro, não se pode evitar futuras brigas familiares. Mas, porque o futuro é incerto. agora que ela pode deixar organizado o patrimônio dela como ela quiser, porque o patrimônio é dela e ela ainda... Claro. Patrimônio, ninguém mexe, né? Ninguém mexe, o patrimônio é dela. E ela pode organizar, sim, essas questões. Tá bem. Doutora Rafaela Bagos, chegamos ao final de mais um Consumidor Importa. Lembrando a vocês que amanhã, segunda-feira, não é amanhã mesmo, eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor Importa. Muito obrigado e até lá. Consumidor Importa.